mas prometeu, prometeu que ia aumentar o salário do pessoal da educação prometeu que ia, na verdade, aumentar não só o salário, como também ia deixar a data na qual os prefeitos que passaram deixaram os meses de, se eu não me engano, de março do ponto inicial do projeto de lei para o aumento de casos funcionários e, pelo que eu sei, o prefeito Henrique Batista teve um sindicato com o presidente e com algumas pessoas funcionárias da área, que eu acho que vocês, se tiver alguém aqui que é da área, devem saber muito bem as promessas que esse prefeito fez ao sindicato e a vocês funcionarem. Pelo que eu sei, ele prometeu que ia dar o aumento que estava que era a sogra do FUNDERB, o dinheiro que fica todo ano para ser rateado para os professores e ninguém tem direito, não tem direito, e ele prometeu que esse aumento seria referente ao ponto inicial, no qual a promessa foi dele. É bom que o funcionário pegue, memorize e veja que data foi a reunião, que o prefeito mentiroso, com todo respeito à Câmara, que era que tinha gravado, estou dizendo, porque, na verdade, ele está faltando com a verdade e colocando também alguns de seus... de suas pessoas que participaram do seu grupo também, no município de Larinhão, sabendo ele o qual ele teve levado para a sociedade a verdade e essa casa acaba de fazer a lei. E essa lei veio aqui, e está aqui na minha mão com a ordem de lei, onde diz no artigo 7º, no artigo 6º, que entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2012. E assim, vou lembrar aqui que o prefeito mentiu, não foi tudo dentro da roda não, ele mentiu que na roda do funcionário, se ele disseram alguma coisa, que os efeitos seriam a partir de janeiro ou de semereiro, mais uma vez o prefeito continuou querendo enganar o povo. Cabe ao funcionário, cabe ao presidente do sindicato, no qual, numa data pior aqui nessa casa, permaneci e defendi sempre o funcionário, no tempo do funcionário, foi o direito que eles tinham, mas sempre levando o traicimento para que ele não fosse enganado. Eu não sei por como digo, o presidente do sindicato, o prefeito, usou, se foi má fé, que até você era azar. Agora, o que eu, como pessoa, como cidadão, não admiro e alguns companheiros colegas, porque no momento o menino da roda veio essa casa, não deu, defendeu de um exibente, defendeu o salário do funcionário, defendeu a data do seu indício, de onde seriam, de onde seriam, de onde seriam os aumentos, calculou que todos os mandatos se descendo injustos. E não vai ser agora, não porque estará cá, mas ele vai deixar sim descendo. E não também vai aceitar que o mentiroso ande querendo, usando de má fé por professores, que eu acho que é o mesmo despeito. Não só aos professores, como funcionário público, é alguém andar mentindo. Quer dizer, eu não sei se eu não sei se eu não tenho dinheiro na casa, não sei o que, está vendo com dinheiro da educação, que eu acho que essa casa é a de não querer, até o momento, pagar o momento, que é essa casa que eu falei. Já tem mandado essa casa, eu estava aqui presente, vim aqui nessa casa, que eu acho que é mais uma denúncia também fundada, não tem motivo para defender o velho e a turbina, mas também foi usado o velho e a turbina, e foi o primeiro que eu vim se desativou na qual aqui estou, e que votou, e que votou a favor do projeto de lei, do projeto de lei de número 11, de 18 de junho de 2002. Votou, mesmo com, mesmo com defesa, foi abatido, eu até tinha conversado com o vereador Erivan e com o vereador, mesmo com o projeto de lei, com defesa, que eu acho mais um ponto negativo, que a administração mandou nessa casa, não dá para se entender, eu peço até que os vereadores refiram, porque foi aprovado, a ONU disseram até, que acabaria com o raqueio dos professores do município de Baquim. Não dá para entender, na contabilidade no qual, na cidade do clínico também foi formado, ela disse que tem que ter uma, está toda entrada, tem que ter uma saída. A contabilidade era exata, sem entrada, para poder escolher o que é o melhor, e pode se acertar, pode se errar, pode votar em outro, pode votar na outra eleição, pode votar em outro. Então eu acho que vai ver a coisa, senhor presidente. Que é uma questão que eu acho muito pequena de algumas pessoas que estão falando de má-fé, querendo dizer aos professores que o prefeito até hoje não pagou o aumento dos funcionários, porque o Nenho da Rosa é preocupação, o Bento é preocupação, que eu acho que não queria concentrar uma ação e aprovar o projeto para iniciar a todos os professores e a todos os funcionários que por esse projeto foi contemplado. eu acho, eu vim aqui, a primeira vez que eu estou falando nesse sentido, até porque eu estou aqui, vou pedir até que os aleatores peçam alguns dados de conta do fundério, para saber se existe mesmo o dinheiro que está lá, por que o motivo de não querer pagar, porque isso até assusta. Na rua a gente sabe que as regras são várias, que filho levou isso, outro levou isso, outro levou aquilo, mas na verdade a gente só pode dizer as coisas por prova da mão. Eu aprendi a vir nessa casa, a falar a verdade e levar ao esclarecimento. Mas é uma maneira que a gente tem que conversar e conscientizar, não só o funcionário público, mas também trazer à sociedade os esclarecimentos, porque é um nome de política, mas sim, eu acho que a política, ela faz parte da vida não só do funcionário público, como na vida do cidadão de João. A política não só interessa aos vereadores que estão aqui, mas também aqueles que queiram lutar para estar aqui, também não só o prefeito que está hoje no mandato, mas também aqueles que lutam pelo prêmio, pela democracia justa. E eu acho que que o mais justo é a decência de serem feitos os esclarecimentos, trazidos não só as mídias, não só as rádios, não só a internet. E essa casa, e principalmente essa casa, na qual foi aprovada uma lei que veio beneficiar ao funcionário, porque é o direito que ele tem, e sempre o ex-vereador que ele nos fala, sempre defendendo essa tribuna, o direito de carro cidadão. Música